Você acha que o Pantanal é conhecido pelos brasileiros como deveria? Não, os brasileiros precisam conhecer mais o Pantanal. Isso. O que é que você faria para que os brasileiros conhecessem essas regiões aí que são comentadas, né? São objeto de declarações de pessoas que nunca estiveram lá. É isso aí. Porque estão queimando o Pantanal, estão fazendo isso. Problema do ouro. Problema do ouro é muito sério. Sério, porque eu tenho amigos garimpeiros, tem mulheres, famílias que são garimpeiras. Está tudo errado, eles vão lá e queimam tudo. Não é assim. O ouro não é dinheiro. O ouro não é uma coisa. O ouro é dinheiro. Olha, o Uruguai, agora a Bolívia está exportando ouro. Não tem uma mina de ouro lá. Tudo daqui. Tudo daqui. Sai bruto, não faz purificação. O que é que deveria ser feito, na tua opinião? Como quem conhece a região? O governo oficializar o garimpo. O governo ganhar dinheiro no garimpo. Não sair sem nota fiscal. Em vez de ir lá bater os caras, quebrar tudo, não. Não faça isso. Vão lá, orienta. Aqui não pode. Aqui é uma área indígena, mas tem área que não é indígena. Porque estão explorando. Então vai lá. Compra-se ouro. Vai lá onde é que compra o ouro. Quem é? Bota a receita federal lá. Como é que você compra ouro? Você tem ordem do governo para comprar ouro? Não. Cana. É receptação. Não pode. Oficializar o ouro brasileiro. Para o garimpeiro honesto trabalhar. Sabe? Porque ele enfrenta malária. Ele enfrenta aranha. Ele enfrenta cobra. Ele enfrenta onça. Sol. E não é fácil. Aí a polícia vai lá e cai e quebra tudo. Não é por aí. Não é. Esse é o problema. Porque é uma lavagem de dinheiro grande. Como é que traz esse ouro do Brasil? Para o Paraguai, para o Uruguai, para a Bolívia, que não tem nem mina de ouro. O que é isso? Eu vou uma hora falar com o Bolsonaro. Vamos organizar. Eu quero saber disso. Por que não oficializa o ouro? Põe uma pessoa, gente da Caixa Econômica Federal para receber. O garimpeiro ganha e fala, está aqui, pesa, está aqui o teu dinheiro. Está aqui um documento. Porque estão explorando ilegalmente. Lógico. Sai fortuna. Imagina, a Bolívia recebeu agora 700 quilos de ouro. De onde saiu esse ouro, cara? É o mesmo minério de ferro de Carajás. Sai um trem com não sei quantas máquinas empurrando e vai para o Japão. Não limpa aquele minério. Vai diamante, vai ouro, vai junto. O japonês lava a égola. O japonês lava.